A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre estará fechada entre os dias 12 e 24 de novembro. A medida foi necessária para a limpeza dos dutos de ar-condicionado e manutenção geral. O Clínicas é um dos principais hospitais da capital e atende pacientes de todo o Estado. Já na quarta-feira, 2 de novembro, a emergência passa a restringir o atendimento, recebendo apenas pacientes conduzidos pelo SAMU ou com risco de morte. Segundo informações, as prefeituras municipais estão sendo notificadas para a viabilização da ação. A indicação é que, durante o período de fechamento, a população procure outras unidades hospitalares. A JUMA A CIDADE NO BRASIL A PAULA A HOSPITAS A CIDADE NO BRASIL A HOSPITAS